Amo, Leonardo! É isso aí, boa tarde a todos. Bem-vindos, eu sou o Felipe Nascimento, já estou aqui no PNC Marketing com o Alan Gani, com o Alexandre Cabral, com o Daniel Morales, a gente vai nesse bate-papo até as três e meia da tarde, hein? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alan Gani, muito boa tarde pra você. E aí, o que você achou da curiosidade geográfica? Boa tarde, Felipe. Vamos lá. Bom, primeiro, um grande apresentador que você é, ele tem a pitada do humor, né? Um dos grandes apresentadores tem a pitada do humor. E aí, essa piada, mais uma vez, é uma piada inteligente da sua parte, Felipe. Humor inteligente. Outra coisa, dia de ações de graça, né, lá nos Estados Unidos, então agradecer. Já estou levantando. Principalmente a audiência. Agradecer, principalmente, a audiência. Não tem nada de água, Manuco. Nada. Jamais despreze a audiência, jamais. Então, fica esse nosso agradecimento. Olha o nosso grande escada, Chico Anísio, do mercado financeiro, que faz todos aqui tirar o melhor talento de todos, principalmente do Felipe. Principalmente do Felipe. E é isso. Vamos com tudo. Ah, pra mim, é piada. É só uma maçã de ovo, só. Então, tá bom. É que você não pegou a piada, a primeira piada do Felipe. Eu peguei a do Peru e o Gato Reino. Você pegou a do Peru? Foi a hora que eu saí do estúdio. Não, foi a primeira. Ah, você pegou a do Peru. Ah, menino. Aqui é o tobogã, aqui é o tobogã, a piada do Peru, o pé da Robinho. Lá não. Pela curva de auge, a piada é muito boa. Fez uma inclinação. Fez uma inclinação. Foi um tempo. Foi um tempo de nobre. Aqui, ah, se amanejou. Uh, cabeça, orelha. Olha lá, o Gê Sérgio. Não rindo, viu? Eu fiz isso para o Felipe se recuperar da tosse. Pode continuar que saiu até uma lágrima aqui. O cara quase morreu ao vivo no estúdio. Já pensou? Eu não ia parar o programa, não. Depois que a gente ia pro inteiro. Preciso do ar-condicionado mais forte. É, o ar tá quente mesmo. Nossa, tá quente aqui. Tá quente. Mas é isso. E aí aproveito já para deixar a pergunta do Dico aqui. Hoje o Ibov é dia de ação de graça. Tem que agradecer por essa terceira alta consecutiva aí que a gente está vendo hoje. 1,54, hein? 1,54. Eu lembro que a gente viu três altas seguidas na Bolsa há duas semanas, logo no comecinho de novembro, e a outra só em setembro, né? Outubro não teve três seguidas de jeito nenhum. E aí, é dia de ação de graça hoje? Pois é. Cabral. O Abra esqueceu, né? Não, essa queda é tão ruim, tão ruim, que acho que nem meus filhos contam o Mármalo. Qual? O dia da ação de graça. Do Peru e do Turkey. Qual que você mais gostou, Daniel? Do Peru? Eu fiquei sabendo que teve gente que para cantar a namorada falou, me prende. Me dá uma voz de prisão. Foco nesse programa da família brasileira. O IBGE divulgou o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país. O número de novembro ficou em 1,17, a maior alta para o mês desde 2002. Daniel Morales, o que você acha do IPCA 15? Olha, eu acho que o número acabou recuando em relação ao mês de outubro, quando veio em 1,2%, mas mesmo assim ficou acima da mediana, que previa uma desaceleração para 1,14%. No acumulado de 12 meses, o indicador ficou em 10,7%. Você acha isso tudo? É, e no ano chegou a 9,57%. Pô, chegou? Qual foi o principal item que mais subiu? Foi a gasolina, né? Que foi a principal influência. E influenciou como? Vocês têm ideia? Quanto subiu esse item, gasolina? O preço do item subiu 6,62%. Nos grupos, os principais impactos... E transporte? Você aí que se desloca, você vem para cá, você pega metrô para vir aqui trabalhar. É, transporte. Eu também pego, o transporte também foi complicado. Transporte muito complicado, seguido aí por habitação, saúde. E uma coisa que todo mundo tem que ter muita preocupação, que é a saúde. Aumentaram os planos de saúde lá? Aumentaram os planos de saúde, cuidados pessoais também. E você que quer viajar, será que a passagem aérea, o que você liou sobre a passagem aérea? Ficou mais alta ou mais baixa? Não, ficou um pouquinho mais baixa agora as passagens aéreas, mas elas cresceram antes, né? Elas tinham crescido anteriormente. São quantos grupos mesmo em PCL? Nove grupos pesquisados, né? E tiveram alta de preços. Tiveram alta dos preços. Parabéns. Todos eles, inclusive. Adorei o jogralzinho aí. Ficou sensacional. Parabéns aos envolvidos, viu? Gostei bastante. Pessoal não se sentir aplaudindo. Ficou um bate-papo descontraído, legal. Eu fiquei olhando para o Gany aqui. Aprendendo. Com essas duas vezes. Vocês aprenderam? Adorei, curti. Então, dos nove grupos, todos subiram. O que mais que você viu aí, ô Morales? Olha, uma coisa que não me impressionou foi aí o quesito transporte por aplicativo, que subiu demais. Aliás, ainda difícil de pegar transporte por aplicativo. você demora pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos ainda para pegar um, né? Posso contar uma história? Ontem à noite aqui, eu fiquei até 10 horas da noite dando aula. Aí eu falei, acabou, tá? Fui embora. Meu irmão, eu peguei o sétimo. É, fô. Foram seis tocos. Eu peguei o sétimo. Demorou 14 minutos para chegar aqui porque a gente tinha uma outra corrida. Caramba, você sentou longe, mano. Mas posso te dar uma dica? Desculpa, Gany. Esses dias eu tive que pegar um táxi, porque não vinha, né? Não vinha aplicativo. Aí eu fui no ponto de táxi. O cara chegou para mim e falou assim, vai dar o mesmo valor. Dá uma pesquisada. E eu fiz, realmente, eu fiz a pesquisa. O táxi saiu R$1,00 mais barato. E aí eu parei. Eu estou pegando quando preciso, claro. Pega o táxi. É, mas 10 da noite, acabou a hora de 10, estamos 10 e 20. Não tinha mais nada. Eu já fiz bastante isso daí, Morales. Você sabe que eu faço um exercício quando eu dou aula de matemática financeira, análise de investimento e tal, que é assim. Eu comparo, né? Todo mundo gosta dessa... Bom, será que vale a pena vender o carro e ficar andando de táxi, Uber, ou continuar com o carro, né? E aí faz lá. A conta, e aí, do ponto de vista estritamente financeiro, e dependendo também do quanto você usa, né? O carro e quilometragem, vale a pena, geralmente, você ter, andar de Uber ou táxi. Mas tem algo que não entra nessa conta, que é a praticidade do carro, né? De você não ter que esperar 20 minutos, meia hora, pega, faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí um aluno, foi legal um depoimento dele, falou, ah, eu fui nessa onda, vendi meu carro para ficar andando só de Uber. Não aguentei um ano, comprei o carro de volta. Então, isso é importante, porque tem algumas variáveis que a gente não mensura, mas elas têm um valor, né? A gente não consegue mensurar. Qual que é o preço da praticidade do carro? Entra, pega, se desloca rápido, né? Enfim, fala. Ô, Gani, você falou um negócio interessante com relação a isso. Agora há pouco a gente estava entrevistando o Gilvan Bueno, e o Gilvan, ele falou que ele não comprou, ele não compra mais carro, né? Ele aluga. E ele falou que foi uma das melhores coisas que ele já fez na vida, alugar o carro porque você não tem a depreciação e tudo mais, né? E ele falou que acabou sendo muito melhor e quando precisa, ele vai lá, entrega e troca o carro novamente. Ou seja, também é uma questão... É uma alternativa e é uma questão, acho que, muito pessoal. É. Então, por exemplo, eu venho aqui para a BMC, eu venho de carro, né? Mas eu gosto da praticidade, assim, de rapidamente eu pego o meu carro e já estou aqui, né? De não ter que ficar ali esperando o Uber. Aluguel do carro pode ser interessante para aquelas pessoas que usam mais no final de semana, né? Então vai fazer uma viagem e tal. Mas é muito pessoal. Eu sou um cara ansioso, né? Toda pessoa ansiosa que é tudo rápido. Praticidade. Praticidade, né? Enfim. Lembra no final a gente contar que negócio puder. Ah, tá bom. Achei que vocês iam continuar a conversa. É por causa da ansiedade do bem. Ansiedade do bem. Entendi. Não, não. Outra, a conversa do IPCA. Eu ia... Eu sou impaciente, né? Eu não gosto de ficar esperando, entendeu? Como eu espero você e o Cabral para entrar no estúdio. Não, não. Estou brincando. Porque você está dentro do anterior. Você está dentro do estoque. Eu estou dentro do estoque. Que a gente está pensando em mudar para poder o Felipe fazer a piada com a Hanna e ficar dentro do estoque. Então eu saio do... Não, mas eu posso fazer com o IPCA também. Cabral, dentre todos os conjuntos aí dos elementos, quem é que sobe? Ah, essa é muito boa. É impressionante. Todos os nomes. É muito babal novo, mano. Será que tem pedido de renovação de contrato? Olha, daqui a pouco vai falar que o time está rachado, né? Problemas no vestiário. Problemas no vestiário. Não, mas... Não, mas... Não vai ter problemas no vestiário, mano. Se eu ir embora dessa porra, o cara me fala para ter problemas no vestiário, mano. O êncora do programa, ele tem o time do humor, ele tem o time... Impressionante. O grande você está impagável hoje. O Cabral não entende uma metáfora futebolística. Ele querendo levar o pessoal para o vestiário, mano. Não entende uma metáfora futebolística, Cabral. Logo você que está ansioso pelo sábado aí, querendo até acabar a aula mais cedo para poder... Pô, sábado vai ser tenso dar aula tarde, mano. Puxa vida. Vou te falar. Mas falando, inclusive, do IPCA. Agora, né... Agora é sério, porque a gente não foi sério. A grande pergunta aqui fica o seguinte. Desacelerou, mas está acima da mediana. Você acha que o Brasil está meio descontrolado, essa questão da inflação? Perdeu meio que a mão, está meio difícil de controlar. A gente já viu o Campos Neto ontem falando aí sobre que está difícil de ancorar a expectativa, está deixando mais para frente, priorizando, inclusive, a atividade, ao invés de ancorar a expectativa. Esse resultado aí, ele mostra esse caminho sem volta aí da inflação? Olha, o que eu vejo do indicador, né? Então, primeiro assim, quando a gente fala desacelerou ligeiramente em relação ao mês anterior. Quando eu te falo desacelerou, não significa que houve queda de preço. Isso significa que a alta foi menor do que o mês anterior. Então, veja, o mês anterior foi 1,20, se eu não me engano, né? 1,20 e subiu 1,17, então é bastante coisa ainda, né? Quer dizer, houve uma elevação de 1,20 e em cima de 1,20 está tendo uma elevação de 1,17. Só perdeu potência alta e muito pouco. Agora, veio dentro, um pouco acima da mediana, mas dentro do intervalo das projeções e pouco acima da mediana, não foi algo tão descontrolado. A gente vai falar de núcleos da inflação, né? Que são aí tentativas de tirar os maiores e menores choques para ter um olhar mais profundo sobre a inflação. E algo que me chamou a atenção é que essa inflação foi muito puxada por preços administrados e não por preços livres, né? Óbvio que teve preços livres e a inflação de preços livres foi muito em bens duráveis e não tanto em serviços. Então, assim, talvez o componente de demanda da inflação esteja perdendo um pouco de força, né? E isso aí a gente vai ver nas medidas de núcleos. E aí, Cabral, você acha que o Brasil meio que perdeu a mão do controle da inflação? Um pedaço sim e um pedaço no venoso. Então, um pedaço perdeu, mas só que um pedaço é um perder sem tanta culpa. Porque não tem como controlar o problema de petróleo no mundo, o problema de... Dólar até tem, mas o próprio dólar está se valorizando no mundo. Possibilidade de aquecimento econômico. Então, o famoso, tá, mas não está aquele desespero de dizer que o Banco Central está completamente atrás da curva. Ok? Eu só acho que ele lá atrás... A cagada pra mim é agora. A cagada pra mim está lá atrás de ter jogado esses juradores. E tem um outro ponto, né? Fala assim, ah, mas a inflação no Brasil está mais alta. Não, a inflação é alta no mundo. Porque você fala assim, ah, mas está mais alta que nos Estados Unidos. Mas veja, os Estados Unidos saem de um patamar de 2 para 6. Então, triplicam, né, basicamente. O Brasil sai de um patamar de 4 para 10. Duas vezes e meio, entendeu? Então, assim, se você pegar o que era o normal de inflação num país, basicamente todos aí ou duplicaram ou triplicaram a inflação. Quer dizer, o Brasil não está muito fora da média mundial, né? Tem inflação na zona do euro, tem inflação nos Estados Unidos, tem inflação em outros emergentes. Problema mundial mesmo relacionado aí, tanto a choques de oferta, como o Cabral falou, né? Petróleo subindo no mundo, problema de energia no mundo inteiro. E também a questões de demanda reprimida, que já cansamos de falar aqui. Gargalos na cadeia produtiva, encomendas em atraso, né? Demanda muito acima da capacidade de oferta, etc. Isso aí acaba mexendo também com a projeção do próprio IPCA, né? O IPCA 15 é aquela prévia. A perspectiva de um IPCA um pouco mais pesado ali no fechar do mês, isso aí também acaba influenciando, né? Acho que, embora algumas pessoas, eu tenho lido que acham que vai dar uma desacelerada mais para o fim do mês, que tem alguns componentes aí, mas isso acaba não trazendo tanto ânimo para um mês de novembro com menos inflação do que já está esperado aí. Sim, acho que deve ficar em torno de 1, 1,10, algo próximo disso, né? Não muito diferente aí do que veio o IPCA 15, né? Já está contratado. Agora, se vier uma surpresa negativa, é claro que isso vai ser ruim. Mas acho que é difícil. Mas é interessante, né? Essa houve uma surpresa negativa em relação à inflação, mas não mexeu com o mercado, né? É, eu acho que... Não impactou muito. Eu acho que, assim, primeiro, não foi tão negativo, porque foi um pouco acima da mediana, mas dentro do intervalo de projeções. Segundo, é que teve muito preço administrado. Então, talvez a leitura... Serviços desacelerou bem. Então, talvez a leitura é que a política monetária já está fazendo efeito na onde o Banco Central tem poder de fogo para controlar a inflação. Boa. Cabral, tem uma pergunta aqui no chat para você. Espera aí, um minuto só. Não faz ainda não. Você está fazendo conta ainda, Cabral? Não, é que eu perdi uma planilha que eu falo agora. Dá uma tabela. A tabela é o rivotril do Cabral. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, depois que o Cabral... Eu usei pela manhã, eu mostrei para a Paula e tudo, mano. Cadê a pôr do planilha? Você mandou no WhatsApp dela? Agora, os juros futuros, os juros com vencimentos futuros e tal, eles têm caído bastante. Ontem eu estava dando uma aula e aí, curiosamente, eu peguei lá em TNB, me surpreendi. Eu falei, caramba, nossa. E a gente falou aqui, olha, está um bom momento de entrada no papel e tal. Estava 5,5 e já está 5,10. Quem entrou a 5,5, quando a gente falava os prêmios estão muito esticados, já teve ganho turbinado aí. Em pouquíssimo tempo. Porque caiu muito a taxa, né? Cair 0,4 pontos percentuais não é brincadeira. Nessa marcação ao mercado, esse 0,4 aí... Sim. Vira... Taxa sobe, taxa cai, preço sobe, né? É isso aí. Não, e está mesmo. 2026 está 5,10. Está 5,10. O 35 e o 45, 5,16. Pelo menos já a parte... Estava invertido, né? Lembra? O 5, eu me arrependi de não ter entrado, viu? O mais curto estava quase igual, né? O mais longo. Por preguiça. Mas o 2026 chegou a estar maior que o 45 e o 35, né? Quer dizer, com menos risco, mais taxa. Estava um excelente momento de compra mesmo, né? Está ruim agora? Não, não está. Não está excepcional como estava 5,5. Mas 5,10 é coisa pra caramba. Coisa pra caramba. E se tiver uma... Desculpa, Cabral. Vai, vai, vai. Não, eu ia falar, se tiver uma perspectiva de melhora fiscal, das coisas ficarem mais tranquilas aí, sem tanta euforia, talvez essa taxa caia mais e os 5,10 apresente a mesma oportunidade dos 5,50 naquela época. É isso, ô Gani? Se baixar o prêmio? Sim. Se entrar 5,10... Existe essa perspectiva? Se as coisas começarem a ficar menos turbulentas aí? Eu acho que sim, né? Se inflação... Eu acho que principalmente se inflação começar a desacelerar, em algum momento não é possível, né? E também essa questão fiscal dos precatórios, que me parece que já foi toda precificada, né? A não ser que tenha novos atrasos, mas pelo menos acho que no seu conteúdo sim. Acho que não pode vir mais alguma surpresa negativa. Espero que não. Talvez só agora atraso. Se, de fato, isso melhorar, tem perspectiva de bolsa subir e essas taxas caírem. Agora, fica o grande risco para o ano que vem, que é o risco político. Aí não dá para dizer. Aí é uma caixa preta. Você viu que lançaram o novo derivativo, né? Novo derivativo? É, mercado futuro de pedido de vista. O Marra Aziz falou ontem que vai pedir pedido de vista semana que vem e isso vai liberar de assiste. Muito bom. Quer dizer, ele já falou que no futuro ele vai pedir um pedido de vista. É sério. É um frá, né? Ele falou ontem que na terça-feira, quando vir para a CCJ, ele vai pedir pedido de vista e só deve liberar isso na outra semana. Essa foi boa, Cabral. Essa foi boa. Então, mercado futuro de pedido de vista. Você que está falando aí de PEC. Um novo derivativo. Excelente piada, Cabral, para você não ficar com ciúme. Não, eu ia levantar que é difícil de voltar depois. Mas isso não é piada, é um comentário. Não, mas foi um comentário inteligente. Foi um comentário inteligente. Um comentário inteligente. Eu também diria que foi... Então, sobre IPCA ainda, eu queria falar um detalhe aqui. Deixa eu fazer uma conta. 22... Mais uma conta. 20 ativos, 20 produtos, representa 50% de IPCA. É muito louco isso, né? E quantos itens são IPCA? Aquela tabela que eu preparei para o Gani. Cadê? Ah, deve dar uns 369, eu acho. Que é a quantidade de itens... 369 itens são IPCA. 20 representa 49,95% dos itens. É muito louco isso. E a inflação desses 20 foi 0,68. Nesses 20 produtos, só dois caíram. Plano de saúde e lanche. O resto subiu. Quem puxou a fila foi gasolina com 6,62%, que dá 0,41% de todo o IPCA. Então, se a gasolina tivesse subido zero, o IPCA era menor, 0,41%. Essa é coisa demais. Energia elétrica com 0,93%, que dá 0,05% do total. Aí, plano de saúde, aluguel... Repara que algumas coisas se repetem. Olha que coisa doida. Você tem, em primeiro lugar, gasolina. Mas olha os 10 primeiros aqui que eu quero mostrar, falar um negócio para vocês. Olha, o décimo colocado, que mais subiu mês passado, foi automóvel novo. O sexto colocado... Não, perdão, perdão. O décimo foi automóvel usado. O sexto foi automóvel novo. O nono colocado em placamento e licença. Quer dizer, o mesmo kit foi responsável por 3 de 10. Aí você vê outra aqui, ó. Condomínio. Está nesse grupo. Junto com o aluguel residencial, junto com o empregado doméstico. Então, quer dizer, o ambiente ligado à casa também está nos três primeiros. Aí você tem gasolina e energia elétrica e duas coisas soltas, né? Refeição e plano de saúde. Então, você tem uma concentração muito grande e poucos itens. Mas, mesmo assim, ele ainda acho que ele está bem disperso. Daqui a pouco, ele vai mostrar uma tabela. Eu vou mostrar uma tabela complementar dele sobre... Núcleos. Sobre núcleos. Agora, ó. Incínio superior está nos 20 primeiros. Só que incínio superior não é captado esse mês, né? Então, a inflação dele é zero. Pós-graduação devia subir horrores, né, Cabrão? Para pagar a mão. É. Principalmente um local, né? Principalmente um local. Um local que ele está defasado. Esse está defasado, né? Esse, o pessoal desse local. Desde 2009. Quem entendeu, entendeu. Alô, pessoal? Não. Os outros não. Os outros estão fazendo a lição de casa. Alô, reitoria. Olha com carinho o pessoal aí, hein? Ô, Gani, aí tem a pergunta aqui do Pablo Orrida, que daí, acho que a gente pode entrar ali na sua tabela também. Ele fala assim, os núcleos são dados que excluem os extremos para diminuir o erro? Essa é a pergunta do Pablo. Não é o erro, né? Porque não é um erro ali. A inflação foi medida, né? Não é uma estimativa. Eles vão ali e computam exatamente a variação e tem um peso cada item, né? É para você ter uma leitura do índice tirando os choques, os outliers. Então, o que são esses outliers? Maiores variações, menores. Então, tem várias medidas. Maiores variações, menores variações. Eu vejo a inflação tirando os preços administrados e os alimentos. Vamos entender essa lógica já, já. Por que isso, né? Eu vejo a inflação somente dos preços de serviços e bens industriais. Também tem uma lógica. Então, é um outro olhar sobre o índice de inflação. É recalcular o índice tirando choques. É recalcular o índice somente com alguns grupos. Para a gente ter uma ideia se é um processo inflacionário ou não. Por que isso? A pergunta dele é importante, Felipe. Vamos supor que nenhum item suba e somente o tomate dispare mil por cento. Tomate não tem um peso grande no índice, né? Mas se ele subir mil por cento, vai puxar o índice para cima. E ele subiu mil por cento, lógico, é um exemplo absurdo. Mas só para a gente entender, porque houve uma quebra de safra agrícola, ok? Isso é inflação? Tecnicamente? Não. Por que não? Porque isso não foi um aumento generalizado e nem persistente dos preços. Então, foi um choque de oferta, houve um problema na safra, o preço aumentou pontualmente no tomate, subiu de um mês para o outro e vai ficar ali nesse patamar. Ou, eventualmente, reduzir. É diferente quando a gente tem um processo que é o quê? Generalizado e persistente, que é o que a gente vive hoje. A inflação, a gente está tendo a inflação mês a mês e ela não é concentrada num item só. Ela é espalhada. Então, por isso que a gente usa essas medidas para tentar entender se é um processo, de fato, inflacionário ligado a choques de demanda, né? E aí, que tem a ver com política monetária, que o Cabral falou lá do Banco Central, lá atrás, colocando juros a dois, significa que ele colocou muito dinheiro em circulação, né? E aí, com uma demanda reprimida e com uma oferta restrita, isso começou a ter uma pressão nos preços. Além disso, houve também aumento de energia, aumento de combustíveis e tal. E que, principalmente no caso de energia, que não tem nada a ver com política monetária, com demanda, né? Simplesmente não estava chovendo, né? Então, é isso. Ô, Gani, esse exemplo aí que você falou do tomate, uma quebra de safra e tal, tecnicamente não ser inflação. O que está acontecendo com o choque de oferta, com semicondutores, carros novos, se enquadra nisso também ou é uma outra situação? É uma boa pergunta, porque aí a gente tem os dois componentes. Se eu tenho um choque de oferta, sim, aí seria um choque de oferta, tecnicamente não seria inflação, mas eu tenho uma demanda reprimida, entendeu? Então, eu tenho o lado da oferta que ficou restrita, porque houve pedidos em atraso, porque quem pediu o ano passado está recebendo agora, porque estava tudo trancado. E aí, agora, quem está pedindo vai ter que esperar. Então, há uma pressão de demanda, então você tem essa combinação, né? Uma oferta restrita, mas há também uma pressão de demanda com a reabertura. E aí acaba impactando o substituto lógico dele, que é o carro usado. Que é o carro usado, exatamente. Tem carro novo, demora três meses para chegar o carro novo, o que acontece? O carro usado se valoriza. Eu não vou esperar lá o carro novo chegar, estou precisando do carro, vou comprar o usado mesmo. Só que houve uma grande demanda por carros usados, né? Então, aí quem vendeu o carro usado acabou fazendo uma grana. Teve gente que comprou o carro usado num preço, acho que, não lembro agora se foi um ou dois anos, vendeu dois anos depois ao mesmo preço. Quer dizer, baita negócio, né? Eu já fiz o contrário. Eu vendi meu carro no meio da pandemia, que eu não estava usando mesmo, vendi. Aí depois, para comprar o mesmo carro, 35%, 40% a mais do que eu vendi. O mesmo carro. O mesmo carro. 250 mil deve ter dado assim. Rábis, não estou ouvindo. Não, ele fez uma conta aqui de cabeça. É, porque a Mercedes está 500 mil, tem Mercedes de meio bi. É, agora carro é aquela compra... 500 mil, 30%. Cada um tem as suas preferências, né? Pois é. Enfim, o cabrão fica sussurrando lá no moço nada. Ele falou que o seu carro deve ter custado pelo menos uns 150 mil. Ah, cada calota. Não, de diferença. De diferença. Tem uma Mercedes que está meio milhão, então 35%, 30%, 150%. Por aí. Agora carro no Brasil, ô troço que é caro. É caro demais, Malu. Não vale a pena. É caro demais, você vê assim um carro, pelo amor de Deus, não vale isso. Não vale, exatamente, Cabral, não vale. Ontem a gente estava falando com o Pedro Nunes lá, né? A gente falando de Tesla, o Gany, lá no portfólio global. E aí você olha os preços de Tesla ao redor do mundo, ele citou um chinês, né? Um chinesinho elétrico lá, 4 mil dólares. Aqui no Brasil estaria acessível. Mas imagina um chinesinho desse aí chegar aqui, quanto que ficaria? Uns 30, 40 mil, né? Isso se for... Só na conversão, né? É, só na conversão. Mas o imposto ia dar uns 300 mil. E aqui você compra esses carrões aí, carro conversível, não sei o que, a rua esburacada pra caramba, assalto. Você está louco, né? Pô, eu estava vendo um Fit, 100 mil reais um Fit, mano. Caraca. 100 mil reais um Fit. Você vê os carros populares chegando nisso também. 100 mil, 100 mil. Falei, não, não, peraí. Não é possível. Vou olhar de novo. 100 mil. Preço de largada, 97. Está muito caro, Cabral. Muito caro. Um Fit, mano. Eu sei que é carro pra caceta, mas 100 mil? Não justifica, né? Não justifica, 100 mil. Não justifica. 100 mil não justifica. Não adianta. Ou você é empreiteiro numa região dos lagos do Rio, ou você dá voz de prisão aí, apaixonado. Não sei o quê. Ou rola, mano. Ou não rola, não. Mas vamos lá. O Júnior, o Júnior falou assim, vendi uma moto com 15% de valorização, 5 anos de uso. O problema é que tem que pagar, né? Pagar o imposto sobre ganho de capital depois, né? Tem que calcular e pagar. Mas tudo bem, né? 15%. Está no lucro. Vamos falar... O Gany, você não quer mostrar aí a... Bora. Você vai rabiscar em algum lugar? Querida tabela? Vai pra... Quer o flipchat? Pede pra eles. Você vai mostrar aquela tabela? A gente foi o flipchat aqui, pô. Tá aí, ó. A sua tabela. Você quer... Não, acho que dá pra ir daqui, né? Dá pra ir daí? É. Se você quiser ir no flipchat, a gente monta lá rapidinho. Quer? Eu acho que sim, né? Acho que sim, né? É o quê de um? É que ele é minha esposa. Você quer A ou B? Acho que sim. Acho que sim. Não tem aquele espadola. A ou B? Isso. Eu acho que sim. Vai ser isso. Ele quer o flipchat. Eu quero flip, porque daí dá pra gente... Ele quer o flipchat. Dá rápido buscar, fica mais visual. Ele quer o flipchat. Você vai ou não vai? Acho que sim. Acho que sim, mas acho que sim é sim. A linguagem portuguesa, Cabral, ela tem nuances. Nuances. Bonito, bonito. Entendeu? Então, eu acho que sim é sim. Ô, Gany. É um modo de falar. Enquanto o pessoal monta o flipchart lá, o MPK, ele tinha feito uma pergunta aqui pra você, que é a seguinte, que a gente estava falando do título público lá, que estava 5,5 IPCA mais 5,50, depois IPCA mais 5,10, né? O MPK falou assim, tá, mas aí nessa diferença aí, de quanto mais ou menos seria o ganho, né? É 0,4, mas... Eu trago essa conta aí pra ele amanhã. É, faço aqui. Faz, pega o preço. Quando atingiu 5,5, Cabral, foi no dia 1º de novembro, se eu não me engano. Pega preço 1º de novembro, preço... 25. É, eu faço aí. Um divide pelo outro, menos um. Quanto que já valorizou o papel. Eu vou pra onde? Que rápido, hein? Faz aí, é um... Então eu faço, você fica aí. Não, porque pediram pra eu esperar em pé aqui. Eu tô em pé. Tá em pé? Então faz a conta lá, Cabral. Enquanto você faz a conta, o Gany vai aí ao seu lado. Eu não posso, eu tenho que ficar em pé, porque eu tô vendo a câmera com o quadro aqui, pra encontrar. Ah, tá fazendo... Marlene... Eu saí do quadro. Eu faço aqui. Não, mas era pra rabiscar. Você não vai rabiscar? Não, o Leonardo hoje tá atacado. Vai... O Leonardo tá atacado. Foi malhar o grupo da academia, aí ficou assim, atacadinho. Que? Vamos lá. Simulador do tesouro nacional. Peraí, o MPK. MPK. O Frank Soto falando o seguinte, vocês são uma comédia, tô me divertindo aqui. Muito bom. Obrigado, viu? A gente não tenta ser engraçado. É tudo a base de muito rivotril esse programa, viu? Quem que falou aí? O Frank. Frank Soto. Grande Frank. Grande Frank. Grande. O Edmilson falando assim, alguém consegue explicar o combustível subir todo dia e a raiz em cair todo dia? Eu não consigo explicar. Ó, NTNB principal. Tô baixando a planilha aqui. Ó, fazendo aqui já. Peraí, Cabral, ficou até fácil. Aguarda aí, ó. Ô, Morales. Oi? Me vem a cabeça agora. Ó, NTNB principal, Abel. Qual delas, Gani? 2.959, dia 25. Uba, uba, uba. Não, mas que dia? Qual o vencimento? Ó, dia 26. Bota aí. 2.959, dia 25. Ponto. 25 de quando? Do 11. De novembro. De novembro. 2.959. Tá? E, no dia mais baixo, 1 de novembro, 2.862. Quanto que ela já valorizou aí? Faz isso. Ah, deixa eu pegar o que eu tenho aqui na tela, que é muito próximo do teu. É. É do próprio site. 88 reais. Não, não, mas em termos de variação percentual. Aí tem que dividir 88 por 2877. Isso, menos um. Andeu. 3,06%. Renda fixa, 3%. 3%? Dentro do mês. Em 25 dias. Em 25 dias. Só nesse 0,4. Só nesse 0,4. Ó, se for 29 de outubro, um diazinho antes. Vê se a Magalu subiu 3%. Só um dia antes. Ó, se for 29 de outubro, que é um diazinho antes só, um dia. Esse ganho vai para 4,36. 4,36. Um dia só. Renda fixa, só isso. Aí o pessoal... Demorou, mas tá ok já. Ó, a Magalu, nesse período aí que vocês falaram, ó, caiu 23%. NTNB... E a renda fixa... Né? Subiu 3%. Subiu 3%. Mas no ano ainda é uma naba, hein? É. Ainda é uma naba. Menor do que a Magalu, mas é. Aqui, ó. Vou fazer agora aqui e vou pedir para botar no A. Anualizado. Ah, no ano, porque estava mais baixo no começo do ano. E aí, com a valorização, você perde. É. Na marcação do mercado. A mercado. Boa. Ah, a gente... A gente... Bom, e agora? O que é legal aqui é que ninguém tem vergonha de dizer que não sabe e vai fazer na hora. Não fica inventando a resposta de raiz quadrada de pi. Mas eu acho legal. Se puder, quando puder, por favor. A última tabela que eu acabei de botar, por favor. Deixa eu só fazer uma pergunta assim. O Vinícius está falando. O título do IPCA, ele paga no mês atual, o IPCA do mês anterior? Ou ele paga o... Ele está falando, o título do IPCA, quando ele paga no resgate, ele paga no mês atual, quando você resgata, mas o IPCA do mês anterior. No mês anterior até dia 15. 15 de julho. Então vai... A partir do dia 15, ele prorrateia até ter a inflação. Ele pega a inflação do mês anterior. Maravilha. E aí, temos... Ah, é a tabela do Cabral primeiro. Qual o nome dela? Não, é o gráfico que eu acabei de montar, o da história do Gani. Ela está ali editando, ela está preparando. Ela está terminando. É, porque hoje aqui está sem lei, né? Então ela está toda ansiosa para sair hoje à noite. Não, mas tadinha, ela está rápida. Ela é rápida, ela é rápida. Olha o nervoso. Os outros são mais lerdo, mas ela é rápida. O... Coloca a do ar aí, por favor. Põe aí. Só, esse é o PU, PU do 2026. Começou o ano, deixa eu pegar cravadinho aquele número. 3.014,33 no dia 4 de janeiro. E hoje, dia 25 de novembro, vale 2.965. Então, só para ter uma noção aí que colhe, é só como isso foi... Que negócio de coração, de exame de coração, é... Eletrocardiograma. Olha como é que foi o eletro esse ano do título, mano. Olha isso. 3.000 varada máxima, 2.850 mínima. E renda fixa, povo. Isso aí é um exemplo clássico, né? Que não é fixa. Não é fixa. Olha, eu estou dando uma olhada naquele fundo ali, ó. Isso. Ó, 8 do 11, é isso? Não é fixa. De lá para cá. Putz, eu vou botar... Vou fazer um negócio aqui. Ah lá, vai fazer mais um, ó. Ah, esse aí é... Bom, não sei. A gente vai ficar com o silêncio aqui. Não, vamos conversar. Não, não, não. Sabe que não é porque... Mas sabe que se não a gente muda o assunto e aí vai e volta, vai e volta. Não, então não. Eu queria fazer uma brincadeira, comparar com Magalu e via. Se a pessoa tiver esquecido de janeiro, como é que é? Ah, tá, mas deixa. Mas se não, ó, a gente pode dar um intervalo. Porque o Digão falou que ele não consegue ir no banheiro, porque não tem intervalo. Então, é. Então deixa, deixa, deixa. Relaxa. A gente volta daqui a pouco. Não, faz aí, Cabral. Faz aí, a gente segue falando. Não, ia ser brincadeira também. Relaxa. Vamos pôr. O Banco Inter recebeu a coisa assim, não. Não, não é. É o Gani no Flipchark agora. Ah, é. O Gani no Flipchark. Ô, Moraes, dá um giro do mercado rapidinho aí, só para o Gani poder ir para a nossa lousa. Vamos lá. Enquanto faz o swap aqui no estúdio, vamos de Ibovespa aqui, que nesse momento está subindo 1,56% aos 106.143. Caiu o microfone. Eu tenho... Aí, entre as altas aqui, a gente tem aqui o Banco Pan com 8,80%, a CVC com 7,44%, GOL 7,18%, BTGP 6,81%, Interbanco aqui, BID 4,662, BID 11,648, Cirela 4,62, LocalWeb 4,62 também, tem Petri 4 aqui com 3,98, Petri 3,393. E nas baixas aqui, a gente tem Marfrig com 2,19%, JBS 1,85, Grupo Notre Dame Intermédica com menos 1,23, Rap Vida 0,88, Vale 0,88, Magazine Luiza, olha só, Gani, queda de 0,68 aqui. Natura 0,57, GetNet 0,56, Redditor 0,50, BRF 0,14 e o dólar está caindo aqui 0,48% aos 5,56 centavos, não pode falar, 5,56 reais, já fizemos o swap aí, já fizemos. Então, Gani, vamos lá, bora. Ah, ele, imitar o Cabral, né? Então, Banco Central. Não, mas já vai. Está tentando. Está puxando. Ele já puxou. Ô, maluco. Maluco, bota a câmera em mim. Então, o que acontece no leilão? Eles não entenderam lá dentro. Vamos lá, chega de brincadeira. Ó, cadê a tabelinha aí dos núcleos? Peraí. Do Cabral? Aqui. Deixa eu te facilitar, que nem eu faço quando eu faço live. Ô, obrigado. Aí, aí. Mas aí as pessoas não vão te enxergar. Não, tudo bem, só preciso colar uns números aí. Isso. Ô, traz aqui o micro aqui. Traz o micro, tá bonito, tá bonito, tá bonito, peraí. Ô, bota o micro aqui. Vocês estão vendo aqui a TV, a BMC Rádio. Não dá para lembrar esses números de cabeça. Não, só bota aqui na cadeirinha, por favor, Felipe. BMC Rádio aqui. Aqui é a raiz, né? Valeu, Cabral? Bom, valeu. Pronto, volta. Porque não dá para decorar, acabou de fazer a tela. Não, não dá, está de brincadeira. Então, assim, a gente pega a inflação do mês de novembro, certo? PCA 15. Muito bem. Medida aí de 15 a 15, né? 15 de outubro, 15 de novembro, basicamente. Essa inflação foi 1,20. Agora a gente vai recalcular, lembra assim, que o IPCA tem vários itens aqui, né? Então tem lá tomate, tem quiabo, certo? Tem plano de saúde, o que mais? Eletricidade, gasolina, e assim vai. Tudo que vocês possam imaginar. Cara. Ok? Aham. Muito bem. A questão é, a gente vai usar todos esses itens aqui, vai reordenar, vai excluir alguns para recalcular a inflação. Essa é a ideia do núcleo, para ter um olhar mais profundo sobre a inflação. Então, por exemplo, existe um núcleo que o Banco Central gosta de olhar chamado IPCA-DP, dupla ponderação. Eita, ufa. Dupla ponderação. Ok? Ufa. Esse cabral é fogo. O IPCA, dupla ponderação. O que a gente faz? Cada item aqui tem um peso. Por exemplo, plano de saúde pesa bastante, certo? E aí a gente vai atribuir um novo peso de acordo com a volatilidade do quanto que varia os preços desses itens. Então, eu não vou usar o peso original de gasolina e de plano de saúde. Eu vou dar menos peso... O pessoal está rindo aqui, é difícil controlar. Dar menos peso, certo? Para aqueles itens que são mais voláteis. Então, eu tiro o peso daqueles que têm grande volatilidade e recalculo a inflação. E aí, eu vou para quanto? Olha só, fazendo isso. 0,84. Fala, aqueles itens que foram muito voláteis, eu tirei peso deles. E ao refazer isso, a inflação, eu chego em 0,84. Opa, já não é 1,20. Já não foi tão alta. Beleza. Aí, eu tenho um outro índice que o Banco Central adora olhar, que é o por EX0, que é por exclusão. Eu tiro de todos esses itens, dos 394, se eu não me engano, eu tiro o quê? Preços administrados, preços administrados, vai embora, e alimentos no domicílio. Tirei. E recalculo com os pesos que sobraram, no total que dê 100%, é claro, peso vezes variação. Para que isso? Por que eu tiro preços administrados e alimentos no domicílio? Por que eu faço um novo índice, construo... Isso aqui eu estou reconstruindo o índice de inflação. Por que eu reconstruo o índice de inflação sem preços administrados e alimentos no domicílio? Porque preço administrado pelo governo, combustível, remédio, plano de saúde e alimentos no domicílio, que você come, não é sensível à política monetária. Vocês concordam? Porque se subir Selic, você continua comendo, você precisa comer. Você vai continuar comprando arroz e feijão. Se subir Selic, não afeta preço de gasolina. Entendeu? Então, esse núcleo é muito importante. Eles olham muito nos Estados Unidos, esse núcleo. Porque se esse núcleo vem alto, opa, eu já tirei os itens que não são sensíveis à política monetária. E se eles vêm alto, é um baita sinal de inflação. Aí vem a boa notícia. Quando a gente olha o núcleo por expurgo, ele está em 90%. Quer dizer, não tão boa, é alto ainda, alto pra caramba. Mas ele cai já em relação ao mês passado, que foi 1,01%. Então, já desacelerou o núcleo por expurgo. Certo? Muito bem. Depois, eu tenho um que é bastante famoso também, o Banco Central gosta de olhar, que é o médias a paradas, o MS. E o médias a paradas, eu pego todo o IPCA e eu tiro as maiores e menores variações num corte de 20% dos pesos somados. Tirei. E recalcula a inflação do que sobrou aqui no meio, no core, no núcleo. Então, aqui foi embora as maiores e aqui foi embora as menores. Então, eu já tirei os outliers. E aí deu quanto? Deu 0,83. Então, tem várias medidas de núcleos. A gente vai falar, eu e Cabral, do difusão. Tem a metodologia do Cabral, tem uma outra metodologia do difusão, lá que a gente vai discutir. Que é uma que é a mais popular, o Cabral fez uma outra lá e tal. 65% dos itens tiveram variação positiva, tiveram alta de preço. E os 35% restantes tiveram ou variação zero ou deflação, ou queda de preço. Então, basicamente é isso. E aí, o que o Banco Central faz? Ele tira uma média de todos esses núcleos. Deu 0,87. Então, são formas de olhar a inflação com uma outra perspectiva. E no mês passado foi 0,82. Então, os núcleos são muito importantes, pessoal. Olhar os núcleos da inflação. E tem várias medidas de núcleos. Porque a gente olha tirando as maiores e menores variações, tirando alguns itens. Agora, olha o que é interessante. Se a gente pegar a inflação de preços administrados, ela vai de 1,42 para 2,13. Por quê? Puxado, basicamente, por combustíveis. Mas se eu olhar a inflação de preços livres, que o governo não controla, ela cai, olha que interessante, de 1,12 para 0,82. E dentro desses preços livres, eu também posso segmentar. Então, eu tenho, por exemplo, bens não duráveis. Então, por exemplo, um alimento. Eu tenho bens semi-duráveis. E eu tenho bens duráveis, uma geladeira. E tenho serviços. Então, olhando aqui, a gente percebe que a inflação de serviços vai de 1,03 para 0,33. Está subindo ainda serviços. Só que está subindo menos. No mês de outubro, pelo IPCA 15, subiu 1,03. No mês de novembro, subiu 0,33% os serviços. Subiu menos. Continua subindo. Mas menos. Talvez por conta aí de um desaquecimento da atividade. Então, isso impacta no serviço. Então, são formas de olhar a inflação. É isso. Pode fazer o swap aqui? Pode. Pode. Volta para mim, então, agora. Enquanto eles fazem o swap aí. O Gani, enquanto você está voltando, já tem uma pergunta aqui para você. Mas hoje eu vou só... O pessoal está gostando aí da aula do Gani. Gostou aí do... Da microaula aí. E o Adilson Lima Gonçalves, ele já faz uma pergunta aqui que eu já vou repassar para o Gani. Gani, quando é feito dessa forma, o IPCA pode ser manipulado, escolhendo quem entra e sai do índice? Não. Não. De maneira alguma. Por quê? Porque os itens estão lá. E essas formas de cálculo de núcleos, elas não é que cada instituição calcula da sua maneira. Existe uma metodologia colocada pelo Banco Central de cálculo dos núcleos. Então, todas as instituições financeiras, todas as áreas econômicas de banco, todas as áreas econômicas de fundos, corretoras, as consultorias econômicas, a gente aqui, nós vamos chegar todo mundo no mesmo resultado. Porque há uma metodologia padrão. Maravilha. Boa. Mas tem mais aí, Morales? Tem o Marcos dos Santos, ele faz uma pergunta também. Por favor, me tirem uma dúvida. Quando eu compro ou vendo tesouro direto, quem é minha contraparte? O tesouro ou o terceiro? Tesouro. Tesouro. Não existe um mercado de pessoa física para título público. Sabe o que começou a valer ontem? Ontem ou vai ser amanhã? É aluguel de ETF de renda fixa. Então, você vai poder entrar shorteado em ETF de renda fixa. Nunca a pessoa física pode fazer isso na história. Vai começar agora, mais um produto. Foi só para te complementar, porque não tinha mesmo. Foi lançado ontem. Eu não sei se foi lançado ontem para começar ontem ou se vai começar amanhã. Tô caducando em calendário. Mas não tinha até essa mesma pergunta de segunda-feira, todo mundo ia ficar mudo. Porque esse mercado está começando agora. Foi legal, mas uma possibilidade da pessoa entender que pode ganhar com o dia de subir ou caindo. Sim. Muito bom. Para a gente só finalizar esse assunto aí de IPCA, e aí podermos passar para os próximos aí. Só uma questão. Por que é importante a gente entender de inflação? Porque se eu tenho uma perspectiva, eu olho o índice num primeiro momento, 1,20 chama atenção. Certo? Pode ser que ao fazer olhar, tem várias medidas de núcleos, né? É como se você tivesse vários exames ali, várias métricas. E ali, olhando esse conjunto das métricas, você passa a ter uma percepção, antes de todo mundo, que isso que é importante para não estar no preço ainda, de que a inflação está perdendo o fôlego. Você fala, hum, aqui, ó, demonstrou que está caindo, aqui veio alto, mas o outro núcleo já não está tão alto, tananã. Muito bem, qual é a sua leitura? Opa, se a inflação está diminuindo, o Banco Central vai dar ajustes não tão altos na taxa Selic. Talvez até, em vez de, vai manter 1,50, talvez 1,25. É só um exemplo, só para entender o raciocínio. E isso vai fazer o quê? Se você enxergou antes de todo mundo, isso vai fazer com que a taxa de juros comece a cair. Por quê? Porque todo mundo, uma hora, vai cair a ficha e vai falar, opa, peraí, vai ter menos inflação à frente, começa a projetar um CDI menor, né? Daqui para o futuro, etc e tal, cai a taxa. Então, você vai fazer o quê nesse raciocínio? Você vai falar, opa, eu vou entrar comprando títulos públicos, porque entrei numa taxa mais alta, se a taxa caiu, o preço do papel vai valorizar. Um outro olhar que você poderia ter, uma outra análise. Você fala, opa, se vai cair a taxa e a inflação está perdendo fôlego, isso pode ser bom para a Bolsa, à medida que a renda fixa vai diminuir os prêmios, à medida também que a inflação se torna menor, o varejo é beneficiado, então talvez seja um bom momento. Então, por isso que é importante entender dessas variáveis macro e quais são os impactos dela no preço da renda fixa, no preço do dólar, no preço das ações. Maravilha. Inclusive, eu ganhei, quando eu falei que eu ia fazer a última pergunta antes do Cabral mostrar a outra tabela dele, a minha pergunta era o seguinte, e como isso de inflação cai a perspectiva de um aperto mais forte na próxima reunião do Copom? E aí você já explicou essa questão aí, inclusive da importância de olhar um pouco mais com lupa todos esses dados. Vamos então para a tabela do Cabral? Vamos lá, pessoal? Vamos, mas antes da tabela, me mostra rapidinho aqui o Filipe. Só para eu explicar a tabela e depois a gente fala os números. Beleza. A caneta está contigo, não está? Pode jogar? Vai. Cuidado, hein, Cabral. Vai, Malu. Tenho medo de você. Olha que lançamento. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. Aqui nasceu o subúrbio do Rio. Tom Brady, meu amigo. Ele é aquele blowback. Marlene Marques quer falar. Fala, Marlene. Número 93. Só viu de virar gente? A pontaria do Gany. Ah. O cara que sabe tudo de IPCA DP não vai saber pontaria, mano? Sabe o quê? É. Então, o que acontece? Qual vai ser agora a conversa entre eu e o Gany em relação à IPCA? O IPCA tem 369 itens. Que começa com arroz e eu acho que o último é passagem aérea, se não me engano. Eu lembro que arroz, porque toda hora que a gente é planilho, o primeiro lá. Arroz, arroz, arroz. Qual é a conta que o Gany faz e muita gente no mercado financeiro faz, tá? Ele vê o seguinte. Ele pega, por exemplo, no mês de novembro. E viu que no mês de novembro teve uma alta de 243 itens. 243 itens. D369 subiu. Aí, qual é a conta? 2, 4, 3. Divide por 3, 69. Significa que 65,85% dos itens que fazem parte do IPCA subiram. Então, essa é a tabela que nós vamos mostrar daqui a pouco. Que conta eu faço? Eu ordeno o produto que tem o maior peso no IPCA, que é a gasolina. Gasolina tem aproximadamente 6 e alguma coisa de peso. E, perdão, 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 perdão. Desculpa. Eu ordeno pelo produto que teve a maior variação no mês. Até quem chega em zero e depois quem teve deflação. E eu, quando pego todos os números que subiram, e aqui eu faço um corte. Ok. O que eu faço aqui em cima? Eu somo ponderado ao próprio IPCA. Então, por exemplo, gasolina nesse critério aqui é um número de 243. Gasolina nesse meu critério é 6% de 100. Fechado? Então, os dois estão certos e os dois não são precisos porque é apenas uma fotografia. Então, dá para entender os dois. E o meu, teoricamente, é mais alto do que o do GANI atualmente. É porque produtos com peso muito alto estão puxando a inflação. Então, faz com que, se vocês vão ver a tabela, o meu de ponta a ponta, de janeiro até novembro, é maior do que o GANI todos os meses. Por quê? Porque quem ganha aqui considera uma gasolina, um diesel, um álcool, um... Eu considero o peso. E quem está puxando é quem tem muita influência na inflação. Então, faz com que o meu número fique maior do que o dele. Só para entender, isso foi um debate nosso hoje, na hora que eu estava com a Paula no ar, que ia o WhatsApp, voltava o WhatsApp e o WhatsApp até que um entendeu o do outro. Então, tá. Então, por favor, agora mostra essa tabela aí que está escrito, desculpa, está escrito GANI e Cabral. Então, é isso. De 369 ativos, no mês de janeiro, subiram 273. Quer dizer, o mês que mais teve alta de ativos no ano foi em janeiro. Nós dividimos 273 por 369. 74% dos ativos subiram em janeiro. E o meu somando todos os 273. Então, o peso de 273 e 100. O meu de 7,8 e 69. Então, repara que a minha coluna é maior do que a GANI por causa daquela história que eu falei quando estava em pé, que produtos com peso maior estão puxando a inflação. Então, só para entendermos aí a explicação do que é difusão ou algo parecido. Muito bom. Beleza. É isso aí. A gente está com medo, a gente está falando disso a uma hora e sete. Né? Uma hora e sete não. A gente começou uma hora, vai. Começou a hora 2 e 10, uma hora. É. Porque a gente estava com medo da pauta de hoje. Vai ter assunto? Eu falei, ah, IPCA, eu e GANI, a gente enrola meia hora. Já estamos há uma hora já. Enrola a meia hora? Enrola a força de expressão. Meia hora. Enrola a força de expressão. Pelo amor de Deus. A gente consegue falar meia hora de boa. Já estamos há uma hora aqui. Enrolando. O nosso diretor aqui está falando que o Silvio Luna, o general Silvio Luna, presidente da Petrobras, estava falando agora há pouco sobre o plano estratégico. A gente separou umas imagens aqui rapidinho para a gente só falar um pouquinho sobre a Petrobras, né? Que falou, hoje é o Petro Day, o Investor Day da Petrobras. Temos as imagens aí para a gente soltar. Conselho de Administração da Petrobras aí fazendo o seu dia, né? Apresentando o planejamento estratégico. A gente falou sobre isso hoje durante todo o dia, né? Esse planejamento estratégico da Petrobras, né? Falando que a empresa entre 2022, 2026 vai fazer um investimento aí bilionário, né? 24% maior do que o planejamento anterior, né? 68 bilhões de dólares. A gente tem... Eu estou ouvindo o... Não estou ouvindo aqui o Silvio Luna. Não sei se ele... Se eu estou ouvindo ele. O investimento no terminal de Alemanha, que mostra o nosso compromisso com a continuidade. É um contrato aí de sessão de 25 anos para atender a demanda daquelas... Quatro refinarias ali de São Paulo. Também estamos olhando para a refinaria de... Para a Renestro, no Nordeste. Para o Gasluge. Então, temos investimento na área de logística, na área de transformação digital. Na própria área de conformidade, onde estamos aperfeiçoando a nossa companhia. Na área de inovação. Então, todas as nossas áreas estão sendo contempladas. A nossa visão de futuro não poderia ser mais otimista. A partir do momento que alcançamos com um ano de antecedência o nível saudável de endividamento. Que assumimos o nosso planejamento estratégico. Uma forma de compartilhar os nossos lucros com os nossos acionistas. Em forma de dividendos. Então, estamos apontando para um futuro bastante otimista. Como disse na minha fala hoje pela manhã. Petróleo brasileiro. Petrobras. S.A. Vocês podem confiar. Nosso futuro é promissor. Obrigada, presidente. E agora, começando a rodada com os diretores. A primeira pergunta para você, Mastela. Pode tirar aqui isso. Muito obrigado, viu? Esse aí foi o general Silvio Luna no Investor Day, lá da Petrobras. Falando sobre toda essa questão aí. O futuro da Petrobras é promissor, disse o general Silvio Luna. Tenho informação aqui também. O conselho de administração da Petrobras aprovou a política. A política de remuneração às acionistas. Vai ter pagamento mínimo anual de 4 bilhões de dólares para os exercícios em que o preço médio do Brent for superior a 40. Hoje está próximo aos 80. Pode colocar todo mundo na tela aqui e a gente já vai conversando. Isso independentemente do nível de endividamento da empresa. O diretor financeiro falou mais cedo que a companhia pode eventualmente realizar distribuição de dividendos extraordinários nos próximos anos. Mas que isso não é um compromisso que vai ser assumido antecipadamente. Disse ainda que estuda a realização até de recompra de ações. Mas que, por enquanto, não existe nada sobre isso no radar. Porque está estudando o assunto. Vai ser basicamente uma recompra, se houver, mais para frente. Vai ser estudada. Isso também, a distribuição de dividendos vai ser, provavelmente, dividendos IJCP. Juros sobre capital próprio. É isso. Petrobras, bastante investimento. 68 bilhões nos próximos anos. Focando aí em... Como é que fala? Diversificar o portfólio para reduzir a dependência de fontes fósseis. Essa é uma questão importante. Pela primeira vez apareceu no planejamento estratégico isso da Petrobras. Mas falou que vai priorizar ativos mais rentáveis. Aqueles que dão mais retorno para a companhia. Esse foi o planejamento estratégico apresentado pela Petrobras. Que vai distribuir bastante dividendos. Inclusive, a partir do mês que vem. E pode distribuir ainda mais. Isso porque a empresa está gerando bastante caixa. Com toda essa movimentação. Inclusive, dos combustíveis que a gente está falando. Gani e Cabral. O que vocês podem falar sobre essa movimentação de Petrobras? Bom comentário. Muito obrigado, então. Está esperando o outro. Tem que elogiar o trabalho do Luna. Eu desconfiei muito dele no começo. Achei ele como entrou de modo via canetada ruim. Mas o trabalho está muito bom. Parabéns. Parabéns de verdade. Está certo. Acho que a Petrobras está sendo beneficiada por essa questão energética. Também tem isso. Alta do petróleo. Ainda tem uma demanda muito forte por petróleo. E também procurando. Acho que achei interessante diversificar a matriz energética. Então, se preparando também para essas novas fontes e tal. E também excelente trabalho do Luna. Enfim. E a Petrobras hoje subindo 3,9%. O pessoal, acho que ficou empurrado. A Petrobras está em termos... O preço dela está quanto? Agora 28? 29,47. 29,47. Uma empresa chegou a valer 4 reais. Hoje está 29. Naqueles tempos mais difíceis da companhia. Mais difíceis da companhia. Exatamente. É isso aí. O Cabral, a gente tem mais tabela aqui. Mas é leilão de título público. Exatamente. Hoje teve leilão de título público. E tivemos aí... Na semana passada, no começo da semana, a gente falou dos prêmios mais elevados. Hoje deu uma segurada nos prêmios. Mostra aí para a gente. Vamos lá? Deixa eu só abrir a minha aqui também. A pergunta do... Só uma questão essa que ele abre. A pergunta do Pablo é importante. Porque é o seguinte, ele fala assim, se os dividendos... Tira o negócio da câmera, Renata, por favor. Deixa eu organizar isso. Opa, valeu. Não, isso está sendo colocado na mesa, viu, Pablo? Então, a ideia é que não os dividendos do acionista privado... Porque os dividendos do acionista privado é complicado, né? Porque se a gente usar para controlar o preço, o acionista vai falar... Bom, então, por que eu estou investindo nessa empresa? Eu quero meus dividendos. Mas aí você tocou num ponto que é importante, que é o governo, né? Então, os dividendos do governo ser usado para... Como uma espécie de um fundo, enfim... Subsidiar aí e frear essa alta nos combustíveis, tá? Porque hoje ninguém sabe direito como que esses dividendos do governo são usados, tá bom? Mas está na mesa. Boa. Vamos, então, para o leilão. Vamos. Então, por favor. Hoje, como toda quinta-feira, o trio lá, né? LTM, NTNF pré e LFT pós. Aí eu botei um dado curioso, eu peguei os três últimos leilões... E o leilão da quinta-feira, antes do carnaval do Covid. Olha, eu estava lá, pô, eu aproveitei e coloquei aí para termos uma noção. Não dá para comparar perfeito, porque são vencimentos diferentes, né? Mas pode ver que em fevereiro, o aproximadamente cinco anos que é colado esse 25 aí, era 5,77. Hoje a gente fala em 11,87. Mas sobre o leilão, notícia boa. Colocou dinheiro demais, colocou uma quantidade boa de título. Cada vez de mais convicto que ele está fazendo caixa para o ano que vem. Porque se ano que vem tiver vol, ele tira o pé do acelerador e ainda trabalha com recompra de título. E a notícia boa é que a taxa caiu. Comparando com 18 de novembro, que foi preço histórico para 23 e 25, nós tivemos uma queda. E na 25 a queda ainda foi um pouco mais forte do que na 23, tá? Então, LTN, notícia boa nos dois sentidos. Captou bastante e taxa diminuiu. O seguinte, que é a NTNF... Também, olha lá, curiosamente, o 31 a gente já tem como comparar a 6,70 antes do carnaval do ano passado, agora a 11,64. O 27, esse a gente também consegue 6,31 para 11,69. Ele captou menos que semana passada. Repare que se nós somarmos essa semana inteira, dá menos do que um dos vencimentos da semana anterior. Mas a notícia muito boa é que a taxa deu uma boa recuada, não comparado com 11. Ainda está acima de 11 de novembro, mas em relação à semana passada, mas ele colocou um pouco menos. Como é um papel de gringo, ele deve ter tirado um pouco o pé do acelerador, porque não deveria estar tendo uma demanda tão gigantesca de gringo, tá? Ontem saiu o relatório da dívida pública, estoque do mês de outubro, gringo está com aproximadamente 48% desse papel só com ele, tá? E o último, que é a LFT, que é aquele título indexado à taxa Selic. Não teve leilão no dia 20 de fevereiro, lá desse título, lá antes do Covid. Comparado com semana passada, uma leve alta na curta e uma leve queda na longa, nada demais, literalmente nada demais. Mas o curioso é que ele não vendeu tudo. Ele não vendeu o que ele queria de todo o leilão, não teve tanta demanda assim como ele acreditava. Mas no geral, leilão muito bom, taxas menores e volume considerável. Fazendo um bom caixa para enfrentar 22. Parabéns para o Tesouro Nacional. É isso. Pode tirar a tela, por favor. É isso. Muito boa a explicação aí. O que mais que a gente pode falar aqui? O pessoal está falando que a Petrobras, o Anselmo falou que deixou o Norte e o Nordeste, doou os campos maduros para a iniciativa privada e as refinarias estão a caminho da doação também. Será que é interessante esse lance de investimento? Então, assim, há investimentos, a palavra investimento é uma conotação, um apelo positivo, né? A gente fala, não, tem que investir, investimento é legal, etc e tal. Muito bem. Mas investimento carrega, por definição, uma dose de incerteza. No momento que a gente coloca o dinheiro, eu não sei se vai dar retorno ou não, né? Então, o mercado, quando ele olha uma empresa fazendo determinados investimentos, ele fala, opa, isso faz sentido, isso vai trazer lucro para a empresa, isso vai trazer retorno para o acionista, valoriza o preço das ações. Mas também tem desinvestimentos que são vistos com bons olhos. Porque fala, não faz sentido manter lá aquela operação de petróleo, por exemplo, né? Então, vamos desinvestir. Desinvestir. E aí, desinvestir significa vender ativos. Se vender ativos, isso traz caixa para a empresa. Então, não necessariamente um desinvestimento é ruim. A gente viu isso no caso da Petrobras, uma política de desinvestimento e vendas de ativos, onde houve impacto sobre o preço das ações. É isso aí. Ó, não sei o quanto isso ainda vai ser negociável nos próximos dias. Mas saiu, tem dois minutos, Planalto prevê derrota na votação da PEC dos Precatórios no Senado. Uma reportagem escrita por Bela Megali no Globo, tá? Não sei o quanto isso vai fazer preço. Você vai fazer preço agora por alguns minutos, aí depois tem alguém falando. Eric, amanhã, sexta-feira, saber como é que vai ser. Programa só com o Eric. Pega as perguntas, Cabrão. Eu vou anotar. Liga para ele, fala para ele separar um copo de limonada. Pergunta de número 312. As perguntas vão ser ácidas. Mas não podemos esquecer que amanhã tem o Happy Hour, hein? Então, fala aí. Separa um copo de limonada. O Morales, ele vem trabalhar na segunda já pensando na sexta. Nenhum dos três aqui tem filho, né? Só eu tenho filho de nós quatro. Quando vocês, um dia, se vocês tiverem filho, vocês vão ver o seguinte. Por volta dos seus 4 a 5 anos de idade, eles ainda não têm noção de tempo. Eles ainda não sabem o que é segunda, quinta ou domingo. Não têm essa noção. Eles têm noção dia de escola e dia de não escola. Então, dia de não escola, opa, papai e mamãe também não trabalham para brincar. Dia de escola, papai e mamãe trabalham. É meio doido isso. E na pandemia isso deve ter misturado tudo, né? É, não. Não, aí elas já estavam com noção de tempo, no meu caso. E é muito comum as escolas permitirem festa dos amiguinhos. Algumas permitem só no dia do aniversário. Outros reúnem todo mundo na sexta. Então, se teve dois amigos que fizeram festa na semana, ó, vai ser uma festa única na sexta. Cada escola tem uma, tem um calendário, um modo de trabalhar com aniversário. E uma coisa que rola muito é o seguinte. Chega o convite lá em casa. Olha, dia tal, não precisa mandar merenda porque vai ter festa do amiguinho. Pô, e é muito comum. Uma coisa que está sendo muito legal é que a maioria dos pais se preocupa com alergia. É muito louco isso. Vem cá, teu filho tem restrição alimentar, que às vezes não conhece, é só amigo da escola diabética. Quase todos os pais perguntam isso. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo numérico. A festa é quarta-feira que vem, sexta-feira que vem, daqui a uma semana. Amanhã, quando ela acordar, ela vai perguntar, é hoje a festa? Aí segunda, quando ela acordar, ela vai perguntar, é hoje a festa? Aí você diz não. Aí terça, quando acordar, é hoje a festa? Até que um dia é hoje a festa. Isso parece nosso amigo Moraes. É hoje o happy hour? Não. É hoje o happy hour? Não. É hoje o happy hour? É, ah, então é hoje o happy hour. É igual o filho, minha experiência, 4 e 4, meu maluco. Fica contando a data para o evento. Amanhã, como eu darei aula, então não tomarei álcool, eu darei aula a 6, então tomarei um energético. Ou Coca-Cola. Coca não, não pode fazer propaganda. É, não pode falar Coca-Cola. Fala refrigerante. Piorou, foi propagado do mesmo jeito. Coca-34, BDR. Sem Ambev amanhã. Sem Ambev amanhã. Sem Ambev. Uma cerveja sem álcool. Nossa, uma cerveja sem álcool não dá. Tem uma que é boa. Tem uma que é boa. Tem uma que é boa. Qual? A concorrente da Ambev na Europa. Essa é boa. Tem que ter ações da Ambev, pelo jeito, viu? Eu não quero falar. Boa. Não, é a Heineken. Essa é boa. Mas podia falar Heineken? A gente deu o resultado da Heineken outro dia. Patrocina a gente aqui. Pode falar Heineken. Pode falar a empresa o dia inteiro. A gente fala Petrobras, Banco Inter, Magalua. Pode falar Heineken. Não, não pode. Não, é perigoso. Ambev pode, pode. O que é isso? O compliance vai... O que acontece? O compliance ou o Cabral? Um pouco chato do Cabral. Eu ia falar que você fosse secretário do Tesouro. Você tem mais medo da Paula, da Marlene ou da Nicole? Como é que é o negócio? Você tem mais medo da Paula, da Marlene ou da Nicole? Putz, da Marlene. Porque a Nicole eu convivo um pouco menos. A Paula é tão doida quanto a gente. Agora, Marlene Matos, quando vem de TPM, enfesada, maluco. Já abriu a porta ali. Eu não vou nem olhar para o lado. Não olhe para o lado. Ela está com a porta aberta ali falando algo. E eu acho que hoje tem crossfit. Tem crossfit? Não olha não. Não olha não porque vem encarcada, mano. Hoje é dia de corte. Fechou a porta. Hoje ela vai correr na rua. É. A Marlene Matos é brincadeira. Ela paga R$250, renovação de R$100 para matrícula para correr na rua. Como é que é a história? Já subiu corda, Felipe? Não. Só assiste. Só assiste. O dia de subir corda, fica sentada olhando as pessoas subirem. É. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né, Cabral? Eu prefiro o rodízio. E... Então a gente vai já indo para as considerações finais aqui. Faltam cinco minutos. Tiago Alvarenga daqui a pouco, hein, Alexandre Cabral? Rio de Janeiro vai invadir o programa. De trade. Aí quero ver. Ele é o quê? Ele é Flamengo, Fluminense, Vasco. Não gosta de acompanhar futebol. Não gosta de futebol. Quem não acompanha futebol no Rio, ele é Vasco, né? Porque não... Pô... Quatro times ano passado para a segunda divisão para esse ano. Só o Vasco não subiu dos quatro. Só o Vasco não deve. Não acabou ainda, né? Só o Vasco não deve subir dos quatro. É ridículo o Vasco. O Sheik vai comprar mesmo, Cabral? O Vasco? Não. Tem o papo aí de uma menina aí ajudando o Vasco. Não ouvi isso aí. Tem, tem. Pesado. Eles vão se reunir. Entendi. É. Boa. Cabral. Hum. Considerações finais, então, por gentileza. Em PCA veio o ROD. Independente lá de difusão ou não, ele veio um número alto. Isso ainda é ruim. Ainda é preocupação, com certeza, para a Banco Central. Leilão de título público muito bom. Volume alto com taxa menor. Não é taxa ideal, longe disso. Mas uma taxa menor do que semana passada. Sem dúvida, notícia boa. Então, ruim em PCA, notícia boa, dívida pública. Boa. E, Alan Gani, considerações finais aí para essa quinta-feira de dia de ação de graças? Eu concordo, assim, em partes com o Cabral. Acho que, obviamente, o número é alto, 1,20, sem sombra de dúvidas. Mas, olhando ali algumas medidas de núcleos, me trouxe aí alguma esperança, né? Tirando preços administrados e alimentos no domicílio. Houve uma desaceleração. Ainda é alto, concordo. Ainda é alto, né? Mas, talvez, aí, a inflação esteja perdendo um pouco de força. Isso aí, talvez, né? E a gente vai ficar esperando aí os próximos dados, principalmente do IPCA, quando fechar, né? Aí a gente vai ver como que fica essa questão. Ô, Morales, considerações finais aí, por gentileza, para a gente poder encerrar o nosso BMC Market de hoje, importantíssimo recado, amanhã tem happy hour do BMC Market, a partir das duas horas, tá, Cabral? Ô, Morales, inclusive, eu ia te dar esse recado fora do ar, mas a partir de amanhã, sexta-feira, você já não participa mais do marketing, só de segunda a quinta, muito obrigado. Eu tenho certeza que quando você estiver feita, 24 de dezembro e 31 de dezembro é sexta. Você vai vindo só para fazer o bêbado, né? Sozinho. Ah, certeza. Aí come, bebe e zá. Ah, não, mas é lógico, eu venho aqui na sexta. Vai vir ele, o panetone numa mão e o champanhe no outro. Vai fazer o mar de solzinho. Vamos lá. Meu irmão, Morales, quando bêbado, deve ser aquele ficar com o olho vermelho, sabe? Ficar com o olho vermelho e começa a rir do nada, vai com o nariz vermelho. Eu sou muito quieto, né? O Felipe sabe. É? É, eu sou muito quieto aqui. Sei. Aonde? Quando está dormindo? Quando está... É. A não roupa, então. Como é que você sabe que ele é quando está dormindo? Falei só, deve ser assim, Cabral. Você não espera eu terminar de falar. É, não é. Se apressar. Cabral, Cabral... Você não entende a metáfora futebolista, vestiário. Você se precipita. Ele ri de tudo. Quando fala DP, por exemplo. Mas você que ri de chorar, mano. Você passava mal. Foi difícil se curar no nariz. E eu fui inocente, por Deus que eu fui inocente. Ele olhou para mim e começou a rir. Deixa eu falar uma coisa para o público de caso. Quando a gente está ali explicando e tal, aí alguém tem um ataque de riso no ar, ao vivo, na TV, é muito difícil você se controlar. Porque o riso é contagiante. Então, você tem muita vontade de rir. Então, é um exercício mental. Vocês não fazem ideia. Mas eu estava quieto. Não, eu estava lá no vidro. Aí você começou a rir. Aí eu fui entender DP. Ah, DP. Aí começou a rir e eu rio também. Não, foi assim. Eu falei. DP, dupla ponderação. Aí eu acho que o Cabral falou. Ainda bem que é dupla ponderação. Não, foi ele que começou. Dessa vez eu sou inocente. Eu assumo quando frio. Dessa vez foi todo moral de, mano. Está atacado. Agora sou eu. Amanhã, dia de repéu, está todo atacadinho. Perdeu a linha. Ele já está na pré-sexta. Estou na pré-sexta. Beleza, então. Daniel Morales, Alan Gani, Alexandre Cabral. Forte abraço a todos vocês. Estaremos juntos amanhã. Sexta-feira. Sexta-feira, lembrando que amanhã tem bolsa lá nos Estados Unidos. Mas vai ser um pouco mais curta. Curto o pregão. Justamente por causa da Black Friday. Acho até que o marketing vai ser um pouquinho mais curto por causa da Black Friday. A gente tem que sair, passar nos centros de compras para aproveitar as promoções. Mas dizem que até a bolsa está em Black Friday, né? Muita coisa descontada aí. Bom para encher o carrinho. Dizem. Não sei. Depois a gente pode repercutir isso. Um abraço, então, para o Rodman Runner. Olha só, hein? Eduardo Ribeiro. Olha só, Renata Nunes. Renata, vai correr na rua. Ezequiel Santos, Guilherme Caracas, Rui das Neves, o Lordan por aqui, o Marcos Domiciano. Esse programa é muito bom. Parabéns. Valeu, obrigado. E obrigado também pela interação de todos vocês, por vocês estarem aqui com a gente todas as tardes, desde as duas horas até as três e meia, aqui no BMC Market. Agora vocês, claro, acompanham aí o professor Alexandre Cabral com o The Trade, hoje recebendo o Thiago Alvarenga. E eu vou ficando por aqui. Volto amanhã a partir das duas horas da tarde. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.